10 pontos para escutar, nós temos que ganhar o máximo possível que a gente conseguir. Faz com vontade e tesão, dentro da nossa característica. Não dá para defender com 11 e atacar com 4. Eu tenho que defender com 11 e os 11 tem que atacar, organizadamente. Faz que a gente vence, todos juntos, todos juntos. Essa unidade aqui que a gente está abraçado no outro, tem que ir para dentro de campo. Contra a bala. 10 pontos para escutar, nós temos que ganhar o máximo possível que a gente conseguir. Faz com vontade e tesão, dentro da nossa característica. Não dá para defender com 11 e atacar com 4. Eu tenho que defender com 11 e os 11 tem que atacar, organizadamente. Faz que a gente vence, todos juntos, todos juntos. Essa unidade aqui que a gente está abraçado no outro, tem que ir para dentro de campo. Contra a bala. Bora. Bora. 10 pontos para escutar. Nós temos que ganhar o máximo possível que a gente conseguir. Faz com vontade e tesão, dentro da nossa característica. Não dá para defender com 11 e atacar com 4. Eu tenho que defender com 11 e os 11 tem que atacar, organizadamente. Faz que a gente vence, todos juntos, todos juntos. Essa unidade aqui que a gente está abraçado no outro, tem que ir para dentro de campo. Bom trabalho. Bora.